Ô mãe, a senhora viu o meu novo corte de cabelo, como tá, ó, como tô bonito? Vem, meu filho, não achei graça nenhuma. Isso aí não é corte de cabelo de pai de família, não. Oxe, mãe. Deu casado, não, de jeito nenhum. Não tem graça nenhuma nisso aí. Isso é um corte de cabelo. Não sei qual é a graça, gastar dinheiro pra rapar. Se fosse pra rapar, eu não rapava, meu filho. Que eu rapava. Oxe, mãe. Pelo amor deus, amor. E essa flor na cabeça aí, o que mesmo? Quem disse que ela quer uma flor? Você tá vendo que é flor? E eu, o que, mãe? Um espinho. Tá vendo não, cara? Um espinho não? Uma coroa de espinho. Oxe. Jesus quer Jesus. Aguentou a coroa de espinho que eu não posso plantar a coroa de espinho. Não, perra com essa besta, amor. Perra com essa besta. Ignora, tá doida?